Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Hoje vou mostrar pra vocês aí a diferença do tamanho da minha japuti, da fêmea, né? Da mãe do filhotinho que nasceu, tá? Essa é a grande, ela tem mais ou menos uns... por volta de uns 40, 45 anos. E agora vou mostrar a pequena pra vocês, ó. Ó, esse é o filhotinho que nasceu em casa aqui faz um mês. Vou colocar junto ali pra vocês terem uma ideia da dimensão, da diferença do tamanho das duas, tá ok? Lembrando só que eu não deixo junto, tá? Claro, a grande fica solta no jardim o dia todo e a pequenininha fica no berçário junto com os outros filhotes. Olha pra vocês verem, é do tamanho da cabeça, menor que a cabeça da adulta. Olha pra vocês verem, que legal. O filhotinho ainda tá bem... Bem fraquinho ainda, né? Nasceu esses dias. E como tá muito frio, ele ainda tá bem vulnerável. Então ele fica à noite num berçário com aquecimento e durante o dia eu coloco num outro berçário externo, né? Junto com os outros jabutis que nasceram há mais tempo, aí 3 anos, 2 anos e tal, que ainda tão bem pequeno pra soltar no jardim grande, tá? Mas beleza, galera? Só pra vocês terem uma ideia mesmo do tamanho, da dimensão aqui, da diferença da adulta já, tá? Pro filhotinho. Ó, bem legal, né galera? Vamos torcer pra daqui uns anos essa aqui já esteja reproduzindo que nem a mãe também, né? Valeu? Um abraço aí pra galera. Vamos lá. Um abração pessoal, continuem aí curtindo os vídeos, se inscrevendo no canal que tem bastante vídeo legal aí pra sair, tá ok? Um abração, até mais. Um abraço.